Hipólito Irigoyen foi um político argentino, duas vezes presidente de seu país. O primeiro governo transcorreu entre 1916 e 1922, seu segundo e último mandato entre os anos 1928 e 1930. Seu segundo mandato, no início de 1928, coincidiu com a Grande Depressão Mundial, e suas políticas radicais não souberam responder às novas tendências sociopolíticas e econômicas da crise em questão. Em plena decadência econômica e política, e quando ainda faltavam quatro anos para as eleições presidenciais, a debilidade do governo de Irigoyen tornou-se crítica. O radicalismo estava completamente dividido, e o governo não tinha diálogo com a oposição. O fato mais importante e duradouro do segundo governo de Irigoyen foi a decisão tomada em 1º de agosto, por parte da petroleira argentina YPFD. Intervir no mercado petroleiro para estabelecer o preço. Finalmente, 37 dias depois, em 6 de setembro de 1930, foi deposto pelo primeiro golpe de Estado da época constitucional. Vários historiadores vincularam, pelo menos parcialmente, o golpe militar com a decisão da YPF. No decorrer do golpe, turbas de manifestantes entraram na casa de Irigoyen para saqueá-la.